No ano de 2020, na cidade de Águas Formosas, no Vale do Mucuri, uma mulher que foi candidata ao cargo de vereadora no município vizinho de Fronteira dos Vales, foi assassinada na frente dos filhos. Na época, o homem apontado pelo crime foi preso em Giparaná, no estado de Rondônia, e o MG Record noticiou. Quase três anos depois, o Tribunal do Júri decidiu que o réu cumprirá 30 anos de cadeia. O repórter Ivan Duarte está de volta ao vivo com os detalhes desse caso, Ivan. Então, Saulo, Oseias Rodrigues Rios foi condenado por homicídio triplamente qualificado com uma causa de aumento de pena. As qualificações são motivo fútil, sem chance de defesa da vítima e feminicídio no âmbito da violência doméstica e familiar. Já a situação de aumento de pena é um desrespeito de medida protetiva por parte do réu. Além dessas qualificações que eu já citei, para o júri, o modo como o crime aconteceu na frente dos filhos do casal de 4 e 13 anos, deixou traumas desnecessários nas crianças e, por isso, pesou contra o réu. Ao todo, o condenado terá que cumprir 30 anos de cadeia, inicialmente em regime totalmente fechado. O juiz que assina a sentença, o Paulo Vitor de França Albuquerque Paes, diz que não fixou um valor financeiro para a reparação dos danos, porque é impossível dimensionar o prejuízo sofrido. Saulo. Atenção. Obrigado.